Ali, nosso querido Edson Fonseca, agora vamos falar com ele, o Fabiano Barros, professor doutor em Fisiologia do Exercício, homem que tem vários serviços e bons serviços prestados por vários clubes da região e outros também espalhados pelo Brasil. Trabalhou no São José Esporte Clube, no Esporte Clube Taubaté, São José Basquetebol e hoje atua com seu trabalho de fisiologia na Farmaconde Vôlei São José. O doutor Fabiano Barros está com a gente. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, um abraço a todos vocês aí. Prazer é grande em recebê-lo, Fabiano. Fabiano, agora mais uma trajetória trabalhando no vôlei. Você que é um ex-atleta de vôleibol, nunca havia trabalhado com vôlei, essa está sendo a primeira oportunidade, acho que está sendo bacana para os dois. O vôlei de São José dos Campos que ganha um profissional gabaritado e que traz melhorias para o elenco. E você, a satisfação pessoal de ser um ex-atleta de vôlei, trabalhando exatamente com o vôlei, não é isso, Fabiano? Realmente, Vieira, nesses 23 anos aí de fisiologia, eu já trabalhei em algumas modalidades, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com vôleibol. E agora veio essa oportunidade através do Farmacom de vôlei São José, um projeto bacana, né? E espero que a gente possa dar a nossa contribuição aí para essa modalidade que eu tenho certeza que vai ser o diferencial aqui na cidade nos próximos anos. Não tenho dúvida. Agora, Fabiano, de modo geral, explica para o ouvinte da Rádio CBN o que um fisiologista faz numa equipe de ponta, seja ela de futebol, seja ela de basquete, como você já trabalhou, em outras modalidades e agora o vôlei. Ô, Vieira, então, na verdade é assim, a principal função desse trabalho aí de fisiologia é a prevenção de lesão, né? Então, a gente tem alguns métodos que hoje a gente aplica aí já no futebol há algum tempo, mas nessas modalidades tidas como amadora, ainda isso precisa desenvolver mais. Mas, basicamente, é você controlar a queda de rendimento, controlar a recuperação muscular e fazer todo o controle também de carga junto com a preparação física. Então, na verdade, você integra a comissão técnica num trabalho multidisciplinar, mas, principalmente, a maior preocupação, realmente, é a prevenção de lesão muscular, pessoal. Perfeito. Ou seja, o seu trabalho está diretamente associado com a preparação física, porque, provavelmente, você me corrija se eu estiver errado. Você analisa e vê, olha, determinado jogador não pode ter uma carga X de exercício, porque senão pode estourar. Já o outro, ele pode ter uma carga maior e assim sucessivamente. É mais ou menos isso? É, exatamente. Hoje em dia, a fisiologia atua semana a semana, diariamente, para poder ajudar com alguns marcadores fisiológicos, a gente fala, né? Para a gente ver em que momento esse jogador ou aquele jogador necessita de um cuidado maior. Então, a gente consegue, junto com o treinador, junto com a preparação física, a gente consegue traçar aqueles atletas que estão com maior dificuldade de recuperação. E no vôleibol, isso vem a melhorar bastante, porque as lesões localizadas, as chamadas inflamações no vôleibol, tanto de ombro como joelho, acometem bastante esses jogadores. Perfeito. Agora, Fabiano, me corrija também se eu estiver errado. Você e fisiologistas aí espalhados pelo Brasil, eles usam uma das técnicas, posso chamar assim, é a termografia, que é identificar através do calor do corpo, aonde pode ter uma lesão, aonde já tem uma lesão, onde pode vir a ter uma lesão. E através de um equipamento, com dados e tudo mais, vocês começam a diagnosticar e ver, olha, fulano ali na coxa, estou dando exemplo, né? Na coxa, está meio saturada a coxa esquerda daquele cara, então não pode trabalhar muito em cima daquilo ali sem ver, sem ter a total recuperação. E assim sucessivamente. É mais ou menos isso também? Exato. Essa técnica que a gente chama de termografia, né? Nada mais é do que uma radiação infravermelho que o nosso corpo emite e a gente capta numa câmera térmica, né? O princípio, Vera, pra você entender é o seguinte, na verdade não é que a gente detecta lesão. A gente faz um monitoramento da alteração de temperatura localizada, por exemplo, perna direita, perna esquerda. Existe, obviamente, que alguns locais inflamados, né, que tem o maior ponto aí de inflamação, gera maior calor. Então, indiretamente, a gente consegue observar essa diferença de calor e essa variação de calor de um membro pro outro, de um segmento corpóreo pro outro. Então, essa diferença de calor, ela é significativa pra gente tomar cuidado naqueles pontos anatômicos que Diva tá sofrendo um pouco mais, Diva tá tendo maior dificuldade pra uma recuperação de um treino ou de um jogo. Então, hoje a termografia, rapaz, ela é uma ferramenta fundamental. Na medicina esportiva, a termografia, ela é relativamente nova no Brasil, tem em torno aí de 12, 13 anos, tá? Mas, no futebol, a gente já faz uso da termografia há pelo menos uns seis, sete anos. Mas, no voleibol, é muito novo isso. Se eu não me engano, existe uma equipe em Minas, que tá fazendo, não sei se é o Minas, que tá fazendo a termografia. E agora, São José, né, a gente tá fazendo a termografia. Hoje, ontem mesmo, na nossa reapresentação, a gente jogou sexta-feira à noite, na nossa reapresentação, ontem à tarde, eu já fiz outras imagens, imagens essas que a gente vai analisar, já pensando já no jogo de amanhã. Ô, Fabiano, a gente sabe, qualquer pessoa que sofre algum tipo de lesão, uma torção, até mesmo um machucado, assim, a gente consegue sentir que a pele, às vezes, fica mais quente ali naquela região, é natural, é palpável. A gente consegue sentir, assim, qualquer pessoa que põe a mão, vê que tá um pouquinho mais quente em relação ao resto do corpo. A termografia, ela consegue identificar um, digamos, um calor, uma temperatura maior, que é imperceptível ao olho, ao toque, é isso? Com certeza. Essa câmera termográfica, ela tem uma precisão muito grande. Esse é o diferencial de uma câmera termográfica e de um simples termômetro, por exemplo, de um simples equipamento pra você, esses que o pessoal tem utilizado, por exemplo, aí, pra gente entrar nessa época de pandemia, né, que também tem uma, faz uma coletazinha de uma luz, já média temperatura, existe um erro grande, óbvio. Agora, uma câmera termográfica, a precisão é muito grande. Então, é onde a gente consegue avaliar com bastante precisão, e a gente faz sempre, pra você entender, a gente faz sempre o contralateral. Então, se você tiver com os dois joelhos com uma temperatura muito próxima, significa que você teve um desgaste, mas um desgaste igual. Perfeito. O problema é quando você tem um joelho direito com uma temperatura muito maior do que um joelho esquerdo, numa região interna, por exemplo. Aham. Então, aquilo, essa situação, nos dá um indício de que existe alguma coisa gerando uma inflamação um pouco maior nesse joelho que, teoricamente, está mais quente. Então, é uma ferramenta extremamente interessante, e o mais importante é assim, como ela não emite radiação, diferente de um, de um, de uma, é, de um exame de imagem, Aham. Um som, por exemplo, um raio-x, como ela não emite a radiação, é, a gente pode fazer isso diariamente, a gente pode fazer isso quantas vezes quiser, que você não tenha um prejuízo corpóreo, entendeu? Que ótimo. E, Fabiano, isso pode ser aplicado em qualquer pessoa? No caso, você está aplicando, você sempre aplicou isso, na maioria das vezes, pelos clubes que você passou, e hoje, atualmente, no vôlei, você atua em atletas profissionais. Não são profissionais, no caso do vôlei, por nomenclatura, a gente sabe o rolo que é. Mas, enfim, são atletas profissionais, mas dá para aplicar em qualquer pessoa. O Vieira Júnior vai lá, pode juntar os dois joelhinhos, fazer a imagem lá, e ver se está desgastando mais um ou outro ou não? Desgastando não, está no problema, óbvio. Não, sim, hoje em dia, a termografia, ela é utilizada para detecção de câncer, para outras patologias, né? Ou seja, gente, você tem a termografia médica, que você tem também uma aplicação totalmente variada. Você tem a parte óssea, que é muito avaliada também, a parte de calcificação. Então, você tem clínicas, por exemplo, em São Paulo, que faz termografia como se fosse um exame qualquer, como você faz um exame de sangue, um tração, etc. Então, assim, pode ser utilizado por qualquer pessoa, basta você, obviamente, você ter um laudo correto, para que você possa fazer, por exemplo, uma fisioterapia adequada, entendeu? Perfeito. E me diga uma coisa, Fabiano, o que você já identificou, você que nunca havia trabalhado diretamente com o vôlei, onde mais os jogadores sofrem? Provavelmente deve ser ombro, joelho, o que mais eles sofrem aí? Tornozelo? Ô, Vera, é interessante essa pergunta, né? Por exemplo, o que eu tenho pego nesses dois exames, realmente a incidência de joelho é muito grande, né? Ombro, eu vou te dizer que eu até esperava ter um pouco mais de ombro, mas nessa equipe do São José, nesses dois exames que nós fizemos, eu ainda não peguei nada de ombro, ainda nem muito inflamado. Agora, joelho sempre tem. E tornozelo, né? Eles sofrem muito com tornozelo. Nós temos alguns jogadores voltando de cirurgia, no caso do Renan, por exemplo, né? Que é um cara pesado. É um jogador que, obviamente, veio para resolver. Ele sofre de uma situação, um problema no pé, que ele fez de uma cirurgia. E ele está voltando, voltou sexta-feira contra Campinas. Teve um pouco de dificuldade ainda na parte cíntica e tal, mas então, assim, joelho e tornozelo é o que a gente mais pele. E, por exemplo, no caso de joelho e tornozelo, necessariamente eles têm mais, digamos, problema no joelho de apoio, que o cara pula, naturalmente ele cai primeiro com uma perna e depois a outra. O cara não cai reto, ele não cai, geralmente, com as duas pernas do mesmo jeito. Então, a perna de apoio, aquela que ele cai do impacto, quando ele sobe, o cara sobe alto demais e ele cai. É, geralmente, nessa perna, nesse joelho, nesse tornozelo da perna de apoio que ele tem mais problema ou não necessariamente? É, você sabe que você também jogou vôlei, né, Zviro? Então, é exatamente isso. A gente chama de perna de apoio, né? Geralmente, sempre quando você utiliza essa perna que você usa mais potência para subir, quase que sempre é a perna que demonstra uma inflamação. Então, até isso, a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, uma perna mais exigida em um jogo, em um treino, não quer dizer que seja um indício de lesão. Então, eu tenho que ter esse bom senso de ver o que é um desgaste contralateral, né, normal, normal. Eu tenho que saber separar, realmente, de uma inflamação, de uma temperatura aumentada, por uma simetria ou por um desgaste que acaba não sendo tão normal. Perfeito, perfeito. Ô, Fabiano, para a gente finalizar, o trabalho de forma geral da fisiologia que é feita no futebol, que é feita no basquete, que é feita no vôlei ou, eventualmente, em qualquer outra modalidade esportiva, basicamente é o mesmo, só se adequando em relação a um determinado esporte, alguma coisa, as peculiaridades de cada esporte, ou é específico para cada modalidade o trabalho da fisiologia? Não, Vira, é assim, ó, a fisiologia, quando a gente pensa em atleta, a gente tem um básico que eu acho que todo atleta precisa estar desenvolvendo, né. É porque nós temos uma cultura, por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma grande maioria de jogadores. Nós não temos atletas que jogam modalidades. Eu vou traduzir isso para você. Eu tive um exemplo muito grande quando eu trabalhei com os 4 ou 5 americanos lá no basquete. Os americanos, culturalmente, eles não são jogadores, eles são atletas que jogam basquete. Certo. Então, se você me entende. Sim, sim. Então, mesmo que no futebol, no voleibol ou no basquete, a gente precisa ter o controle de algumas valências físicas que são extremamente importantes, independente da modalidade que o sujeito disputa. Certo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, o básico precisa ser muito semelhante, precisa ser igual. Agora, em termos de recuperação, muitas vezes, a logística, a posição, por exemplo, um goleiro se assemelha muito a um jogador de vôlei, porque o deslocamento é melhor. Desculpa, é menor. Agora, eu não posso comparar um volante no futebol com um jogador de vôlei em termos de recuperação, do ponto de vista aeróbico e tal. Então, assim, existem as suas particularidades, mas partindo de um princípio de que todos deveriam ser atletas, né? A gente precisa desenvolver, sim, algumas funções básicas em todas as modalidades. Perfeito. Doutor Fabiano Barros, professor doutor em Fisiologia do Exercício. Eu gostaria de ficar mais tempo contigo aqui, porque o assunto é interessante, mas, infelizmente, não temos mais tempo. Quero agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade em conversar com a gente, explicar um pouquinho do seu trabalho, que é muito importante e que dá resultado dentro de quadra. Às vezes, as pessoas só veem o jogador marcando gols, os jogadores de basquete marcando suas cestas, os de vôlei agora pontuando, mas tem todo um trabalho por trás, como fisiologia, como preparação física, alimentação e tudo mais, que faz diferença e o seu trabalho é muito importante. Você passou por todos esses clubes, não é à toa que o trabalho é bem feito. Doutor Fabiano, grande abraço e obrigado pela atenção conosco. Eu é que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, estar falando com vocês, né? E sempre que precisar, estaria à exposição. Obrigado mesmo, um abraço. Valeu, um abraço, doutor Fabiano. Conversamos com o doutor Fabiano Barros, professor doutor em fisiologia do exercício, já trabalhou em várias equipes aqui no Vale do Paraíba, é mais do que conhecido, prestando seus trabalhos Brasil afora, trabalhou no São José Esporte Clube, Taubaté, São José Basquetebol, atualmente trabalha no time do Farmacom de Vôlei São José. Doutor Fabiano, Fabiano Barros.